Bom dia! E sim, vocês têm toda a razão para estar um pouco chateados comigo, porque eu ontem acho que já não falo para vocês desde... Nem sei. Eu sei que não gravei o almoço, porque almocei outra vez nos pais do André, e à tarde não me recordo se gravei para vocês. Eu agora, como não editei ainda aos cheiros, não sei se gravei para vocês, mas eu penso que não. Então, basicamente, meio-dia comi uma febre com arroz, e uma sopinha estava muito boa, à tarde voltei a fazer aquele género de vinho, porque, gente, eu fiquei viciada, honestamente. E como eu também estava a passar a validade, e tinha fruta a ficar, assim, meia passada, eu fiz para o André. O André pediu-me para ralar duas bolachas no dele, eu tirei metade do meu para o meu, e depois pus para ele, porque não há necessidade de comer as bolachas. Ontem, também não vos disse nada, e porquê? Porque eu e o André começamos a ver a série 13 porquês. E ficámos colados, sabem que é colado, é colados mesmo, eu nunca fiquei assim com uma série. E então, nós ontem íamos para a equina, a nona, e vimos a nona, a décima, e a décima primeira à tarde. Vocês, se virem a série, vão perceber que eu estou a falar de cassetes. E então, disse-lhe, André, se tu jantasses cedinho, eu nem que me deitasse uns 45 minutos mais tarde, mas viemos o resto a série. E fomos, e vimos. Portanto, o que eu jantei, eu mostrei-vos, foi uma assada de linhesa, que sobrou do outro dia, e nós aquecemos no forno. E depois, basicamente, foi isso. Eu fiz isso, e não sei o quê. E como ontem ainda estava assim, meio enjoada, também, não quis gravar muito para vocês. Eu agora estou a esperar que o tónico seque, e vou pôr o, portanto, o selado com cor e o creme, e não vou usar maquilhagem hoje, vou mesmo assim. Portanto, o selado há uma coberturazita, porque eu venho, depois venho para limpar, e, francamente, não me está apetecendo nada, teve que tirar a maquilhagem para limpar, não sei o quê, ó pá. É um dia. O que é-se. Então, vou-vos mostrar os meus snacks. Água, levo sempre água, eu nunca falei, mas eu levo sempre esta garrafa de água. E levo o iogurte líquido. O iogurte líquido é o de ontem. Só que eu ontem apeteceu-me beber algo quente, então fui buscar um cappuccino sem açúcar à máquina. O iogurte é o de limão, depois tem este género de barra, que na barra é um género de um biscoito, já falei aqui nos vlogs. E como eu acho que a barra é para o coxinho, para eu não ter tanta fome, levo um queijinho para comer. E é este o meu lanche de hoje, de meio da manhã. Vou-me arranjar, vou tomar pequeno almoço, já sabe, pequeno almoço é sempre o mesmo, portanto não vale a pena estar-vos a dizer isto ou aquilo. Simplesmente hoje vou beber soja porque leite de vaca, vou acabar com ele na minha alimentação. Acabou, morreu, não se fala mais nisso. E é isto, estou com a camisa de ganga, calças de ganga super simples, o meu look hoje de dia é a coisa mais banal de sempre. É mesmo look à sexta-feira. E nós falamos daqui a umas belas horas, quando eu vier a almoçar, que sinceramente eu não sei quem vai almoçar, mas antes descobri qualquer coisa. E são neste momento 1h10 da tarde, hoje o professor deixou-me cheir um bocadinho mais cedo, por isso é que eu já estou em casa. Porque normalmente ainda faltava 5 minutos para chegar à casa. Como eu vos tinha dito, acho que disse hoje ou ontem, já não sei. Hoje é dia de limpezas e, portanto, eu vou fazer um almoço. Não, muito aconciado. Mas como eu quero uma coisa rápida para limpar, para andar rápido, porque eu testo limpar da parte da tarde. E embora que agora o horário já está mais solareiro e tudo, eu gosto de limpar. E eu gosto de ter ainda um bocadinho para mim, gosto de tomar o meu bem relaxado e tudo. Uma manhã expo cosmética, mulheres desse lado e homens que sejam extremamente vaidades, vão perceber que nós temos que ter um tratamento de beleza. Mas amanhã temos que estar no nosso melhor. Não, tudo bem. Eu não penso assim. Claro, quero ir arranjada, como qualquer outra pessoa, mas é uma coisa como outra qualquer. E então, o que é que eu vou comer? Não é? O que é que eu vou comer? Querem vocês saber, vou comer uma sopinha. E como não teste nem aquecer arroz, nem fazer massa, nem fazer nada, minha madrinha deu um bocado desta bruma. Que é uma supostamente... É uma coisa supostamente proibida. Recebi uma mensagem, por exemplo, a olhar assim. Com manteiga. Pois, não devia, mas olhem gente, é uma coisa rápida, é a pressa. Manteiga que eu consumo é esta, na Alva Açores, tem um quadro nutricional jitou-se. Se calhar não é da melhor manteiga que existe, mas pelo menos não é tão calórica como a típica planta. Isto, basicamente, por 100 gramas de produto, ou seja, metade, que não é bem metade, tem 733 calorias. Como devem calcular, eu uso metade da manteiga, não é uma refeição. E pronto, é isso gente. Vou comer porque eu quero limpar o mais rápido possível. E chego agora o meu press kit da Flormar. Yeeey! Estou super, que me desejo mal. Pronto gente, vou comer. Já, já. E vocês devem ter pensado há bocado. E porquê que ela não está a mostrar? Carta da Flormar, sei o que, sei o que mais, sei o que mais. Basicamente, eu vou estar presente na Flormar, às 4 horas, porque eles estavam a perguntar quem é que se queria candidatar, deixaram um e-mail e tudo para as pessoas se candidatarem à VIP Guest e pronto, eles selecionaram. Eu não sei se houve algum processo de seleção, atenção, não quero com isto estar a transmitir, estar convencida. Eu não sei se houve algum processo de seleção, se não houve. Eu estou lá. Embora este vídeo, provavelmente, vais aí depois ireis para o cosmetto, mas só para justificar. Acabei agora de almoçar, vou vestir uma roupa confortável e vou-me fazer o trabalho. Então, venho fazer todas as ações da minha tarde, que eu estive a limpar até agora. Ainda falta limpar o meu quarto, mas... Decidi fazer um bolo de abacate, já andava há muito, muito tempo a fazer, mas, mais uma vez, não reciclo, não, não reciclo. Não levei a receita como nada. Improvisei que dói. Então, ele ficou assim, um bocadinho mal cozido aqui. Mas, eu gosto do bolo assim, improvisei imenso e é um bolo de chocolate e eu finalmente acabei com a farinha que tinha em casa, portanto, aquela farinha que não é tão boa para nós, não é, digamos, e acabei com essa farinha, portanto, a partir de agora, só é a farinha de amêndoa, a farinha integral, a coisa assim parecida. A farinha é do bem, por assim dizer. E pronto, agora vou lanchar, minha fotografia é de bolo e vou ver se acabo de limpar o meu quarto para tomar o banho e relaxar um bocadinho. Tchau. 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 Tchau.